Música Vip Dias Aaaaaah Momento Milhoooor Tá acontecendo uma coisa muito doida na NerdStore Após a invasão Marvel ADC revida Com grande estilo e criatividade Temos adesivinhos de parede Credeu ou não? Quem tem a NerdStore Bandeja Aquela bandejola maneira Pra você tomar café da manhã Banco e mesa Tem capinha de iPhone Tem caixa De feira Eu realmente queria ver a caixa de feira Enfim Tem caixa de mesa Tem porta-treco Cara, tem uma infinidade de parangolés Da ADC pra vocês escolherem Vocês passem lá Vocês vejam se vocês gostam de alguma coisa E qualquer coisa vocês me mandam um e-mail Ou avisando, ok? Falou, beijo Olá, Sr. K Yo Recentemente fui uma viagem com os amigos Pra jogar futsal E após uma série de coincidências Na volta conheci uma moça de ônibus Uma moça no ônibus Moça de ônibus é foda Conversamos por mais de 40km Sem ver a hora passar Deve ter sido fantástico Mesmo mal cheiroso Não tinha onde tomar banho no lugar Deve ter sido fantástico Pra caralho pra menina Mas tudo bem Quando chegamos Ela perguntou se eu podia Me adicionar no Facebook Eu disse que sim Mas vacilei E não pedi o telefone dela Burro Acontece que depois disso Ela sumiu da face da terra E não entrou no FB Imagino que seria Facebook Desde então O que fazer? Abraços Sr. Nogueira Ei, queridão Ela te pediu Pra adicionar no Facebook Você não pediu o telefone dela Se nesse período todo Ela não apareceu no Facebook Ou ela não quer porra nenhuma com você Ou ela morreu Olá Cariço, Sr. Car Venho por meio deste Puta que pariu Grande pra caralho E-mail Pedir humildemente Vossa ajuda Tenho uma ex-namorada Com quem fiquei durante 5 anos Da minha ainda curta vida Em um relacionamento maluco E imaturo Devem ser memórias fantásticas Após o término Seguimos cada um Nossos respectivos caminhos Passando muito tempo Se nos falarmos Comecei outro relacionamento Dessa vez Muito mais saudável Bom Para a frente que se anda E sou feliz Com a minha atual companheira Muito mais do que já fui Com a ex maluca Naturalmente Quem diria Porém, recentemente Minha ex tem resolvido Sabe-se lá porquê Voltar a me mandar mensagens No Facebook O que imputece a minha namorada Atual Faz sentido Ainda assim Não quero ser grosso Com uma pessoa Com quem passei 5 anos Na minha vida Principalmente Ela sendo maluca Como posso dizer De uma maneira mais educada Que ela volte Para as profundezas Do inferno De onde ela foi evocada É Grato por sua vasta Experiência e sabedoria Murilo Camarini Olha só Dado a Profundezas do inferno De onde ela foi evocada E eu devo dizer Que eu gostei pessoalmente Do principalmente Ela sendo maluca Você ainda vai dialogar Você ainda vai dialogar com ela Cara Some da vida Dessa mulher Muda seu Facebook Bota fogo No seu telefone Rasga o seu carnê Do IPTU Com a loucura Não se dialoga Que ela volte para as profundezas Do inferno Saudações Mestre do aprendizado De como viver em sociedade Senhor K Tudo maiúsculo Ainda estou no colégio E desco... Também Estou no colégio da vida Estou no colégio da vida E descobri Que me perdi no texto Ah, shame Recentemente Que uma menina me deseja Me deseja é foda, hein Você está de parabéns Até aí só alegria Claro Porém o transtorno É que o pomposo ser Caralho Pomposo ser, cara Jura Ela não vai te desejar Por muito tempo Se você ficar chamando ela De pomposo ser É filha da minha professora É assim que lhe pergunto Como é que você me pergunta Galanteio essa graciosa moça E corro o risco De vulnerar meu indivíduo Ou abandono essa situação Abraços desde já, loucas Vulnerar sua pessoa? Ha! Gay! Bom dia Barrinha, boa tarde Barrinha, boa noite Magnânimo, Sr. Car Estou com uma questão Que está me tirando do sério Todos estamos Olha só O filho da puta Do cara Com quem eu tenho um rolo? Complexo Eu admito que eu estou Peraí que travou aqui É com quem eu tenho um rolo Tenha mania de conversar Com os amigos dele Ah, agora eu entendi Sobre as mulheres A qual ele gostaria de transar Tipo A vizinha Amiga do trabalho Minhas amigas OBS Eu mais ele Mais amigos dele Igual o assunto Sobre quem eles comeriam Nós não somos namorados Nem pretendo que isso aconteça Mas esse papo me incomoda O que faço? Pergunto pelos amigos deles Se teriam coragem De fazer sexo comigo Que bonito Que puta Olha que memórias lindas Na idade adulta Mas vamos lá Ou digo na roda Digo na roda Que ele é um brocha Um brocha E não daria conta Da metade das mulheres Que sonha pegar Obrigada e abraços Atenciosamente HM Primeiro Adorei seu e-mail Segundo Ele é brocha É brocha Alô freguesia Não perca seu tempo Digníssimo Senhor K Antes de mais nada Tudo bem contigo? Puta Fantástico Tiago Tudo bem Obrigado pela pergunta E você? Tudo bem? Tudo bacana? Como é que vai a família? Legal Tem um amigo Que era fã da série Arrow Assim como eu E assim como ele Também é fã da Jovem Nerd Após o Azaghal ter falado Que Arrow é uma série de meninas Esse meu amigo Começou a dizer Que não gostava mais da série Ok Tentei convencê-lo De que ele não deveria Mudar de opinião Tão fácil Mas falhei Acontece Tu poderia mandar um recado Para ele Dando tua opinião Sobre esta situação? Obrigado Tiago TLN Amigo do Tiago Silêncio dramático Cheia de ser maria Vai com as outras E tenha suas próprias opiniões Muito embora A série seja uma merda Caríssimo mestre dos magos Senhor K Caralho Mestre dos magos É Sabiam que ele era Gordinho e careca também Mas eu sou um pouco mais alto que ele Uma dúvida Vem assolando minha mente Nos últimos dias Como conto para Minha namorada Que vou ser pai Usarei um pseudônimo para garantir Marcolino Cebola da Silva Caro Cebola Entendo da forma que você diz Que se vai contar para sua namorada Que você vai ser pai Ela não está tendo nada a ver com isso Ou seja Fez merda né Cebola Agora chora Digníssimo e sapiente Senhor K Dado a sua futura obra Nem merda Nem psicopata Que terei durante o lançamento Trago-lhe esta pequena charada da vida Que ainda não obtive êxito Em alcançar a graça almejada E... ok Recentemente ganhei uma promoção Considerável no cargo Que atualmente ocupo Porém sempre existente O pacote de benefícios desta empresa É, sendo bem agradável Ruim Para melhorar a situação Fui convidado a retornar Para uma empresa Da qual já fiz parte E que, na época Tirando o salário Que era indigno Indigno é foda Tinha um ótimo pacote de benefícios Atualmente O salário é ainda melhor Que o atual cargo Que ocupa Em dado organização E os demais benefícios Também se fazem presentes Com direito a passagem Na classe humana Para mim Em viagens de trabalho Maravilha Pronto Estou vendo qualidades Obviamente por não ser louco Ou psicopata Acertei a oferta Porra, obrigado Parabéns, né A minha dúvida é Como sair da empresa De forma que Minha única chance de retorno A mesma Seria com um maçarico Oxacetileno Encarecidamente Gustavo Rodrigues É... A ideia é queimar pontes Pelo que eu estou vendo Sabe aquele indivíduo Na organização Que você não suporta Pois é Eu aconselho você A dar opiniões Extremamente honestas Sobre o que você acha dele Para ele De preferência Na festa de fim de ano Depois das 5 Fica tranquilo Que você não vai voltar mais Na empresa Magnânimo E indulgente Indulgente Tem certeza Sr. K Clamo por sua ajuda Recentemente resolvi assumir a careca Welcome To the real world E raspei os longos fios Que me restavam na cabeça Longos fios Que restavam na cabeça Isso devia estar uma merda Porém descobri que minha cabeça é esquisita E alguém tem a cabeça bonitinha Fofuxa? A minha, por exemplo Parece um peradáquio Que estranho Parece um terreno acidentado Com grandes declíveis Cicatrizes de catapória Que coisa Parece um terreno acidentado Com grandes declíveis de cicatrizes Agora quero usar peruca Peruca Não querendo errar de novo Imagina Usar peruca é um caminho Porra É o certo É o normal Lhe pergunto Compro peruca Slade É vagabor Ou Jairo Wear Cordinamente Fernando Monteiro Porra Fernando peruqueiro Não fode né Larga a mão de ser fresco Aceita essa cabeça horrorosa Que você tem Essa merda Ou então usa mané Porra Mané peruca Tá maluco? Tchau Tchau